Fala galera, nós somos opmoto.com.br, isso aqui é o Urban Ocean, esse capacete agora chama URB2, ele já foi conhecido como Urban, ele tinha uma placa aqui para fechar a viseira dele, eles mudaram o sistema de viseira e mudou a viseira também, agora ficou mais fácil a viseira, mudaram o sistema de abertura, porque ele é um capacete modular, camoteável, robocop, não sei como é que chama aí na sua cidade, deixa aí nos comentários, ele tem viseira interna, você aciona a viseira interna dele pela lateralzinha aqui, muito leve, confortável, já vem com o local para colocar o Smart Trip, posso entregar esse capacete com o Smart Trip também, só para, só chamar a gente aí pelo WhatsApp 011-99806-7042, que eu te falo como é que se faz isso. A forração dele é removível, o fecho dele é micrométrico. Como eu disse, já bem pronto para instalar o intercomunicador aí, né, na ligueira, a viseira, o bavete dele é bem longa, ó, quem quiser vir ver ao vivo, a gente está na rua Pamplona 932, nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Entrada de ar no queixo, uma entrada de ar na cabeça, saída de ar aqui atrás. Tem várias cores, eu vou deixar o link das cores aí na descrição do vídeo, quem quiser ver outras cores é só clicar aí e saber mais, valeu? Qualquer dúvida pode chamar a gente aí. Um abraço!